Além de um visual incrível, as foodbikes oferecem comida de qualidade, tem pra todo o gosto do doce ao salgado, são tantas guloseimas que fica difícil até escolher o que comer. Mas pra quem prefere uma coisa mais leve, tem até comida vegetariana e saladinha de frutas. Esse aqui é o segundo encontro de foodbikes e surgiu da necessidade desse casal em mostrar que em São Luís existe este tipo de negócio, que por sinal parece ser uma ótima alternativa pra quem quer ter seu próprio negócio com baixo custo. No primeiro encontro nós tivemos mais de 15, entendeu? E agora no segundo encontro também com outras variedades que acabaram pedindo o encontro. A gente resolveu estilizar essa ideia, botar um produto de qualidade e trazer pra todo mundo, mostrar que esse mercado existe, que você pode ter ele no seu evento e propagar mais ainda. Tanto é bom o negócio que o grupo vem crescendo a cada dia. Na primeira edição participaram apenas 15 e agora esse número praticamente dobrou. Uma novidade que vem dando certo. O encontro aconteceu no Espigão, lugar perfeito para um passeio em família e um lanchinho. Mas vejam só, não precisa preconceito com as foodbikes não. Aqui é tudo bem organizado e armazenado. Não apresentam nenhum risco à saúde, pelo menos é o que diz essa nutricionista. A gente tem que lembrar que nosso corpo não é lixeira, então a gente tem que pensar bem o que a gente está fazendo. Se a gente comeu toda semana certinha, a gente pode tirar uma refeição um dia, um sábado, domingo, pra comer o que a gente gosta, né? Não vai ser essa única refeição que vai estragar a nossa dieta.